Mais mudanças no Atlético. James Freitas não é mais o treinador do time de aspirantes. A gente conta pra vocês. Oi galera, tudo bem por aí? Antes da gente falar desta saída de James Freitas, eu peço pra vocês curtirem o nosso canal, deixar aquele sininho de alerta pra quando tiver vídeo novo vocês receberem notificação e claro, curtirem esse vídeo, compartilharem e curtirem o nosso canal, se inscrever no nosso canal. Falando então dessa saída de James Freitas, que aconteceu agora há pouco no CT do Caju, ele não é mais o técnico da equipe de aspirantes. O desligamento aconteceu hoje cedo, antes mesmo do treinamento começar. E a atividade, agora pela manhã, será comandada por Gustavo Caixo. Gustavão, né, que todo torcedor atleticano conhece, campeão brasileiro de 2001, ex-zagueiro, e que vinha sendo o auxiliar de James Freitas. James deixa o clube logo após justamente as saídas de Paulo Altuori e Ricardo Gomes. Foi Paulo Altuori quem trouxe James no final do ano passado pra ele trabalhar no Atlético e comandar esse projeto de aspirantes em 2022. Mas, por causa dos quatro empates consecutivos, a situação de James, a permanência de James, era muito dividida. Na verdade, as opiniões eram divididas dentro do clube. E hoje, pela manhã, o desligamento do treinador. Agora, são três profissionais que deixaram o Atlético. Paulo Altuori, Ricardo Gomes e James Freitas. Como eu falei, Gustavo comanda as ações do treinamento. Amanhã tem uma última atividade à tarde na arena. E aí, vamos saber se realmente será o Gustavo que vai comandar o time. Ao que tudo indica, sim. E quem deve ajudar Gustavo nessa missão de comandar o time, enquanto se decide, se traz ou não um novo técnico pro grupo de aspirantes, é Alessandro. Também campeão de 2001, o ex-lateral. Ele faz parte das comissões, das categorias de base. Vinha trabalhando no Sub-15 e deve ajudar o Gustavo nessa missão de comandar o time contra o Rio Branco. É isso, gente. Lembrando que você pode curtir, compartilhar esse vídeo, deixar o sininho de alerta do nosso canal. E claro, se inscrever no nosso canal pra saber todas as informações do furacão. Valeu, gente.